E assim... Sargento, eu quero perguntar o senhor, o nome do senhor, o professor, o professor do professor do trabalho. Ó gente, portaria é lei. E dentro disso, assim, como já temos experiência disso aí. Quando se trata de portaria, previu, tá bom, assim. Tô vendo aqui discutir, vai navegar três peixinhos, vai encarar e pegar cinco peixes e soltar. Isso não existe, pegar cinco peixes e soltar. A gente vai lá pescar pra trazer pra comer, porque a gente vê quem ganha um salário aí não dá pra casa. Nós somos cientes com isso aí, quem ganha 800 reais aí. Você pode saber se tiver um peixe pra comer, nunca mais vou comer um salgado de frio. Isso da vida de cada um. Então o que é que nós temos que organizar aí? A audiência pública, a associação do Dorinho pode contar com apoio meu. Sou vice-prefeito Padilho, presidente da Câmara, Zé Leador, João Mago, Maninho. Pra nós conversar, tomar iniciativa disso aí, ó. Porque a polícia sabe o que eu tô dizendo. É... É... É fácil. Proibir nós que pesca. Nós vamos lá, vamos obedecer. Vamos dar nós. Nós não vamos reagir em nada. Vamos conviver com esse problema. Né? Nós não... Tem que correr atrás aí da associação. Criar aí. Correr atrás de cima lá da portaria, do presidente do EF, do meio ambiente. E vamos correr atrás. É a solução, gente. Não adianta nós ficar desgastando aqui com êxito. Porque eles vão pegar nós, vão multar nós, vão prender nós. Não adianta. Isso aí, cinco peixinhos que o sargento tá falando aí. Ele tá falando assim, no bom senso aqui. Mas na hora que pegar, vai multar. Então, o nível é o trabalho. Não foi eles que criaram a lei. Foi diferente é assim. Vamos, vamos movimentar. Vamos, vamos pro nosso, unir as forças aqui e dar as mãos. Porque acabou. A portaria tá aí. É igual a lei de 98 aí, ó. Nunca mais foi aberta. Nunca mais. Do Rio 12. E essa agora, essa portaria de 78, não é? Também. Acabou. É nós que tem que correr atrás. A partir da manhã, o presidente da Câmara vai, vão, vão ter ação aí. Junto com a da Olímpia, associação, tudo aí. Pode contar conosco. Se tiver aqui pelo horizonte, um ônibus, dois, gente. Vamos montar em cima. Vamos montar em cima. Porque, ó. Acabou. Acabou. Não vai nessa aí, de lá brincar, de pegar cinco peixinhos. Chega lá, o sargento vai tocar o outro lá. Você vai tomar uma multa, vai preso aí. Vamos correr atrás e soltar. Vamos com essa rotina. Então, vamos, vamos agradecer as leis aí. Isso aí acabou. Vamos tentar quebrar essa portaria através de, de união. É só união. Parar com força. Então, as minhas palavras é assim, gente. Muito obrigado. Obrigado por vocês ali. Tá? Obrigado. 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 Aqui eu entendi os comitados, os participantes, os assinados na porta, que é uma arte que aumenta. Eu quero deixar uma coisa clara. Claro, eu jamais vou pedir um esforço para defender essa classe. Eu entrei nessa luta e vou lutar até o fim. Eu não tenho conseguido porque quando é difícil você chegar até uma pessoa superior, tem tentado marcar audiência com algum deputado, buscar apoio, estar na instância mais alta, mas até hoje eu não tive uma resposta. Vocês podem ter certeza. Eu vou lutar enquanto tiver, haver recurso, nós vamos lutar por isso. Eu agradeço o comando da polícia. Eles me procuraram, eu dispus a ter marcado na reunião, eu corri atrás, eu disse, eu vou te fazer, convidei, a gente se esposa comigo daqui que puder. Lógico que nós precisamos da compreensão de cada cidadão. Hoje nós temos uma associação organizada que ela vai estar com sempre tanto mesmo, eu não tenho 50 ainda. Nós temos uma obrigação a cumprir, uma mensalidade que foi estipulada pelo conselho, que jamais eu dou um passo sem o conselho liberado. Foi o conselho que votou, só que com as tesoureiras ali, você pode ir ver o caixa da associação, tem 300 informes reais. Se eu estiver deslocado aqui pela região, eu tenho que deslocar do meu rosto. E também, no momento, eu digo que o estado do EF, toda despesa será coberta pela associação, inclusive de despesa de passagem, de alimentação. Então, eu quero ter a colaboração toda assinada. Muito obrigado. Eu digo gratamente, eu agradeci por todos que atenderem o meu pedido, aqui também do dia 12, de maior parte. Muito obrigado. Eu tenho dois minutos encerrados até hoje. Obrigado.